O corpo de Bibi Ferreira, grande estrela dos palcos brasileiros, está sendo velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A repórter Raquel Norato está lá no Teatro Municipal. Raquel. Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. O velório começou às 10 horas da manhã, mas antes mesmo da chegada do corpo de Bibi Ferreira, já havia muitas pessoas aqui na porta do Teatro Municipal aguardando por essa grande artista. Bibi Ferreira morreu ontem, aos 96 anos, na casa onde morava no Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. O velório aqui é aberto ao público. Durante toda a manhã as pessoas estão prestando muitas homenagens. Agora há pouco a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal fez uma outra homenagem e tem sido assim. Todo mundo querendo prestar essa última homenagem a essa grande dama do teatro e dos musicais brasileiros. Vamos ver a reportagem. A despedida de uma das maiores damas do teatro não poderia ser em outro lugar. O corpo de Bibi Ferreira está sendo velado na entrada principal do Teatro Municipal. O grande amor da vida dela era estar no palco e o amor que ela dava era para o maior amor da vida dela, que era o público. O legado continua. Ela foi, mas vai continuar no coração e na memória dessas pessoas. Inclusive tem um acervo muito grande onde a história dela está toda lá. E ao público ela deixa com certeza essa mensagem. Amo vocês. É para vocês que eu dei o meu amor. É uma perda, mas ao mesmo tempo uma satisfação saber que a gente é contemporâneo de uma atriz como essa. A vontade de viver a vida. E é isso que me fez sair de São Paulo e vir para cá com meu filho de 10 anos. A estrela dos palcos dedicava toda a sua arte para o público. Para a arte brasileira é um gran finale, de uma grande estrela, de uma diva que esse país tem, que deixa um legado para toda a classe artística, para a história das artes brasileiras, da música, do teatro e de tantos outros gêneros que ela prestigiou. Sabia tudo do palco, é uma vocação extraordinária, um belo talento. E a gente fica confortado porque ela teve uma linda vida e ela cumpriu belamente a sua missão. Bibi faria 97 anos em julho. No ano passado, esteve internada por três vezes por causa de infecções e exames. Quando, em setembro, tomou a decisão mais difícil, se aposentar dos palcos. Dizer que Bibi nasceu no teatro não é exagero algum. Com menos de um mês de vida, a bebê deixou os braços da mãe na coxia para substituir uma boneca que havia sumido. O teatro inteiro procuraram e não acharam. Aí um disse assim, escuta, aquele atorzinho que começou outro dia, o Procópio Ferreira, a filhinha dele nasceu outro dia. Parece que está no camarim com a mãe. Por que não pega uma criança e entra com a menininha no colo? A filha do ator Procópio Ferreira e da bailarina espanhola Aida Esquerdo não saiu mais do palco. Na juventude, criou a própria companhia de teatro. E esta coisa do teatro faz com que você, não sei, você viva muitas vidas dentro de uma vida só. Mas para ela, atriz era pouco. Bibi dançava. Dirigia. Cantava divinamente. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. A voz ganhou ainda mais força, interpretando a história triste de uma mulher valente. Por mais de 30 anos, Bibi foi a cantora francesa Edith Piaf. A vida pessoal acompanhou a intensidade dos palcos. Casou oito vezes. Teve uma filha e uma neta. A última vez que apareceu em público foi na plateia. Bibi assistiu a própria história. Eu adorei escrever o musical sobre a Bibi porque eu tive a oportunidade de me debruçar sobre a vida dela. Eu tive a honra de um dia ter a Bibi assistindo ao espetáculo na plateia. E aí a Bibi começou a cantar junto. E assisti a ouvir a voz dela com uma nitidez e a voz linda, né? E aí foi aquela emoção, aquele crescendo, as duas cantando junto. A voz da Bibi se sobressaiu, a Amanda diminuiu a voz. E daqui a pouco está para cá inteira, de pé, aplaudindo no meio do espetáculo a presença da Bibi. Uma vida aplaudida de pé. O velório de Bibi Ferreira vai até às três horas da tarde aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E depois daqui o corpo dela vai ser levado para o cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. Porque vai ter uma cerimônia fechada para a família de cremação de Bibi Ferreira. Mas, como disseram muitos amigos e familiares, Bibi continua aqui, mesmo depois de partir. Sandra. Raquel Honorato, certamente ela foi a maior e a melhor. Obrigada.